Olha aí gente, o cavalo em cima da laje, ele voou e pulou lá na laje, ó É o cavalo voador, é o... Olha aí, ó Tá vendo aí, ó, cavalo inteligente, subiu na laje, ó Pela escada, ó Fica daí não, que ele vai pra lá, filha, ele vai pular Sai daí, Gisele Não, a gente tá aqui, ele vai pra lá Tem alguém subir por aqui, ó Tem alguém subir por aqui, ó, pra ele senão ele vem Ele vai se sentir aqui, ó, cuidado, ele vai subindo naquela telhada lá, ó Carvalho retado, subiu pela escada aí, ó É o cavalo da cabeça branca, amor Olha aí a sua menina, parece que é a sua irmã, Carlinho É o Gisele, é o Gisele tá aí também, né Filma aqui, gato É na casa de Anne aqui, gente, ó, o cavalo subiu na laje, ó Tá todo mundo aqui olhando o cavalo, o cavalo Carvalho... Carvalho engraçado Aí, agora toca ele aí, peraí Aí, ó, o brilho vai pegar agora O irmão de... Aliás, o primo de Anne vai pegar, pegou ele Aí, eu cheguei pela escada Aí, onde é a escada, hein? É, ele cortou na rua Agora eu vou filmar, olha lá dentro da escada Como é que é, Bequinha, Anne? Pode abrir, já vai Aí, gente, ó, o cavalo aí, o cavalo tá em cima da laje aqui, ó Subiu por essa escada, ó Ele subiu aqui nessa escada e ele vai descer por aqui Ô, menina, você tá querendo botar o cavalo pra voar? Ele vai ter que descer Não, bata aí no chão que ele desce Então puxa pra lá, Latumi, cola na parede aí Escolha lá, Latumi, escola lá lá É o cavalo! Que sobe na laje Solta a corda aí, Latumi Você quer um canivete pra cortar isso aí? Pronto, agora ele vem Bora, puxa pro canto da parede Puxa pro canto da parede Atrabalha atrás do ferro aí Vê se cabe atrás desse ferro aí Cheio de solta lá Olha aí, gente, o cavalo em cima da laje Ele voou e pulou lá na laje, ó É o cavalo voador, é o... Olha aí, ó Tem que alguém subir, mas aí ele puxou Tá vendo aí? O cavalo inteligente, subiu na laje, ó Pela escada, ó Não fica daí não que ele vai pra lá, filha Ele vai pular Trabalha, pede Quer ver a saber, ó Vai, vai Tô, quatro, cinco, seis, 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 seis! Hai, hai... Home, oi, hai... Ação, chegando! Tchau, tchau.